Os últimos meses para o turismo potiguar foram difíceis. A ocupação média da rede hoteleira na baixa estação ficou em 42%. Esse período é aquele da Semana Santa até o mês de junho. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado. Tradicionalmente, esta ocupação de quartos no Estado fica entre 55% e 65%. Segundo a Associação, isso ainda é impacto dos ataques criminosos de março, além de deficiências na infraestrutura também do Estado. E falando nisso, dados do Sistema de Inteligência Turística do Rio Grande do Norte, apontam que o primeiro semestre registrou aumento de 7% no fluxo de turistas para o Estado. Se forem contabilizados os visitantes estrangeiros, o incremento foi de mais de 90%. No entanto, a entidade, como eu falei, que representa o setor hoteleiro, apresenta informações que contrapõem esses bons números. Os seis primeiros meses deste ano registraram aumento de 7% no fluxo de turistas em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados do Sistema de Inteligência Turística do Rio Grande do Norte apontaram que os principais emissores de passageiros para o Estado foram São Paulo, Brasília, Recife, Rio de Janeiro e Fortaleza. Os seis primeiros meses também se mostraram propício para o turismo internacional, com aumento de 96,5% e um total de 29,5 mil visitantes estrangeiros. Apesar do governo comemorar esse incremento no turismo do Rio Grande do Norte, a Associação Brasileira de Hotéis, a BIH do Estado, diz que o setor hoteleiro viveu um dos piores momentos, principalmente no período que compreende após a Semana Santa e até o mês de junho. Ele afirma que, inclusive, alguns hotéis chegaram a registrar ocupação menor que 10%. Isso tem um vilão, a segurança pública do Rio Grande do Norte, principalmente em relação ao mês de março e os ataques criminosos que acabaram repercutindo em todo o país. Além dos ataques, a entidade cita outros problemas em investimentos voltados à situação das estradas e infraestrutura de modo geral. Na própria Semana Santa, em abril, a rede registrou ocupação de 52%. A média para o feriado fica em torno de 70%. Já o mês de junho aumentou a ocupação hoteleira, sobretudo em Mossoró, com mais de 90% de presença na rede de hotéis. Música 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 Música